Tudo bom! Gente, varia um pouco, por favor. Não aguento mais falar as mesmas coisas. Quantas tu já vês hoje? Nenhuma. 20? Eu guardei pra cima, pra valer bem. Eu chego mais perto aqui pra gente começar melhor. Já que a gente vai variar, né? Não vai variar bem, né? Não, calma, amigo. Não, mas eu tenho que variar a conversa. Calma, não vou também te atacar, né? Ah, não quer variar, variar. Não, 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 não. Tu vai pra festa depois? Vou. Vou, né? Vou ter que... minha carona foi embora. Vou ter que... ou bem. Ah, a gente varia bastante, então. Não choveu, mano? Gente... Eu tô tentando variar, tu não pediu pra me variar a conversa? Não, tu não pediu pra me variar a conversa. Tu não pediu pra me variar a conversa? Sem jeito. Sem jeito? Não, não. Quanto ano se tem? 28. 28. O que a gente faz? O que a gente faz? Presta o serviço na área de estética e beleza. Sou manicure escobista de quebra galho. Pode me ajudar então a melhorar a minha estética e beleza. Que confusão, né? Que barbaridade. Que barbaridade, hein? Não, nada. Vou te fazer uma pergunta bem idiota agora. Eu esqueci qual o teu nome. Cláudia. Cláudia. Tu é? Marcelo. A gente já tinha falado os nomes? Já. Eu sei. É que eu não sei. Que a coisa tá tão... Foi variada a nossa conversa. Foi, não foi o básico. Foi o básico. Foi o básico. Foi o básico. Foi o básico? Foi o básico. Foi o básico. Mas não... Não aguento eu. Miz Warriors. Monteinho. Estava de tomando um... Ementos! Só pra ver. Aliás! Tudente! Na velho truaz do meu chão de costa a arcatatária. Obrigado.